Olá, voltamos a falar sobre o arquiteto Oscar Niemeyer que morreu ontem aos 104 anos de idade no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar imagens gravadas há pouco na base aérea do Rio de Janeiro. O caixão com o corpo de Niemeyer embarcou no avião da Presidência da República por volta do meio-dia em direção à Brasília. A chegada do corpo na base aérea de Brasília está prevista para daqui a pouco. Vamos ver agora imagens ao vivo da base aérea de Brasília, onde o corpo de bombeiros já aguarda a chegada do avião presidencial. E a morte de Oscar Niemeyer foi manchete nos principais jornais do mundo. O trabalho revolucionário do arquiteto, suas obras espalhadas em vários países. E o modo como pensava foram destaques na mídia internacional. Para o jornal francês Le Figaro, Niemeyer foi o principal arquiteto brasileiro do movimento moderno e tornou-se lendário pelas curvas de seus desenhos. Em outro jornal da França, o Le Monde, a história do arquiteto foi associada à construção de Brasília e à revolução causada pela vinda da capital federal para o centro do país. De acordo com o jornal americano The New York Times, Oscar Niemeyer é um talento representado pela modernidade dos traços de Brasília. O Washington Post disse que o trabalho do arquiteto trouxe uma abordagem ousada e dramática para projetos de obras públicas. O jornal argentino Clarim informa que Niemeyer foi um dos mais emblemáticos nomes da arquitetura latino-americana do século XX. O espanhol El País chamou Oscar Niemeyer de o mestre das curvas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre o velório de Oscar Niemeyer no Palácio do Planalto em Brasília. E nós podemos voltar a qualquer momento então com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com outrasisas sobre o velório de São Paulo. E então nós podemos voltar a ?" E nós vamos voltar a qualquer momento com outras named suicide.